Ceará tem negociações avançadas para contratar Meta Kanchai, de 32 anos. O Atlético jogou pelo Cruzeiro na tal temporada. É o mesmo que jogou Botafogo também, em 2021. Aquele mesmo, em 2021 no Botafogo e agora em 2022 no Cruzeiro. A informação veio exclusivamente do Vozão Cash, o Vozão Cash que veio aí dar a informação primeiro. Então tem que dar os créditos para quem fornece a informação. Ceará avança nas negociações com o meio atacante Xai. É um jogador que, pelo que eu estava vendo, pelo que eu estava observando, dialogando, o time que o Ceará está montando, até então, assim, se mesmo se concretizar, está montando um time legal. O Ceará está conseguindo montar um time ok. Assim, para uma Série B, que a gente olha que não está sendo essas grandes coisas de favorito, porque, por exemplo, esse ano de 2022, a gente olha, porra, desculpa o palavrão, porra, tinha aí Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Bahia, Esporte, cinco times que já eram fortes, cinco times que já eram suficientemente fortes para o páreo. Beleza, que teve esse ano, esse ano, teve aí, né, teve aí as surpresas, né, Ituano, Sampaio Corrêa jogando dentro de casa, quem mais? Londrina, por um certo momento foi Londrina. Ano que vem? 2023? 2023? Nós temos quem de potência, assim, potência que eu digo é, sei lá, um bom time, um bom time para 2023, assim, de Série B? Talvez o Esporte, talvez, dependendo do caso, assim, é um... Na teoria, vamos considerar o Esporte, né, porque o Esporte tem um time chato, podemos dizer. A Dragoniense, eu não vou considerar o Ceará, porque, né, tô pegando, tipo, os outros times, não, né, mas colocando, se for considerar o Ceará, também tem esse fator. Aí tem aí, a Dragoniense, Ceará, Esporte, isso na teoria, né, talvez, dependendo do Camila Sol, por ser campeão da Série C e tal, vem naquele embalo, e aí, eu sou campeão, né, da Série C e tal, sei o que, já vem embalado, um pouco embalado, mas, né, se fazer, se seguir a mesma campanha que fez esse ano, Ituano, Sampaio Corrêa jogando desde casa, né, à toa, Havaí, é, Havaí, não é só, assim, ao meu Deus do céu, né, mas como o Netinho colocou, Ceará, Esporte, a Dragoniense, pois é, assim, tipo, os mais, os mais temidos, podemos dizer assim, né, Ceará, Esporte, a Dragoniense, o resto é tipo, assim, tem aqueles grandes, e tem aqueles que dá pra fazer alguma, alguma brincadeira, né, como, por exemplo, deixa eu me ver, tirando a Dragoniense, Ceará, Esporte, tem aí, sei lá, que pode brincar um pouco, brincar no sentido de brigar ali pelo G4, Ituano, Londrina, Londrina, se repetia aquela mesma, aquela mesma época boa que eles tiveram, que quase tava indo pro G4, ficou ali próximo, depois deu aquela caída, né, mas Ituano, Londrina, Sampaio, Sampaio dentro de casa, meu amigo, Sampaio dentro de casa, foi, foi pauleira, só teve uma derrota, na Série B, Sampaio, né, Juventude, é, Juventude, assim, Juventude, ele, ele joga, assim, é, não esse franco favorito, podemos dizer assim, e de, de chegar e, e dizer o, 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 tchan, né, mas o Ceará tá montando, vamos supor, porque tem, tem aí, né, tem aí, sempre as informações de, por exemplo, se por acaso chegar mesmo, concretizando, concretizando essa informação aí do, do Chay, se ele chegar mesmo, também tem o Vitor Gabriel, tem o Aguilar, né, o, 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 o goleiro, o Alfredinho, Alfredo Aguilar, tem aí, mas o, e as contratações que chegou, realmente, cara, são, né, é, são, são, um time, são jogadores que, pra uma Série B, ok, beleza, se você chegar, mostrar aqui, vou, vou até colocar aqui, ó, vou até colocar aqui, é, os números do Chay, ó, se a gente for olhar, esse ano, beleza, porra, o Ceará tá trazendo, um jogador que não fez nenhum gol, é, assim, 25 jogos, 4 assistências, 4 assistências, né, ano passado que ele foi, que foi, podemos dizer que, bem, né, 31 jogos, pelo Botafogo, 8 jogos, 8 gols e 8 assistências, tá, mas ok, é tipo assim, a cada, 2 jogos, uma média, a cada 2 jogos, mais ou menos, ele faz, uma participação de gol, podemos dizer, é uma média, né, e, e se for pegar na portuguesa, e na portuguesa do Rio, ele também fez um bom campeonato, pô, 13 jogos, 8 participações de gols, aí seria, seria uma boa, né, seria aquele, seria, se ele atuar, como ele jogou em 2021, tá ótimo, pô, aí tem o que, 44 jogos, 13 gols e 11 assistências, 24, né, é, 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 é quase, é quase, dois jogos, é cada um, um gol, um jogo e meio, ele tem uma participação de gol, seja, 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 para fazer gol ou assistência, lembrando, lembrando a todo mundo, senhoras e senhores, ele é um meia, ofensivo, que dá para também fazer como ponta, ah, a senhora já tá trazendo mais um meia, diabete daí, pois é, assim, Madrid, pelo que eu me informei, pelo que eu conversei com alguns torcedores do Botafogo, ele também pode ser, tipo, variar talvez por ponta, por quê? De meia a gente já tem quem? De meia, Jean Carlos, Guilherme Castilho, Lé Rafael e o Vina se ficar, aí já temos aí, três, quatro jogadores, ah, mas para que trazer mais um meia, é só para gastar dinheiro, também concordo, né, aí coloca, dá para colocar como ponta e também dá para ser um segundo atacante, e aí, aí? E aí